Hoje eu tenho algo para dizer para você, algo que faz parte do desenvolvimento pessoal, algo que faz parte dos meus atendimentos no consultório e que pode auxiliar pessoas. E eu tenho certeza que pode também auxiliar você. É, eu sei, você está cansado ou está cansada de errar. A última queda te deixou com muitas cicatrizes. E eu te pergunto, você tem vontade de se levantar? Você tem coragem de se levantar? Até parece que para você as coisas são mais difíceis. Até parece que para você nunca vai dar certo. Até parece que os obstáculos são intransponíveis. Até parece que não tem saída, não tem como chegar. E é aí que você cria uma ilusão perigosa para a sua vida. Você tem vontade de desistir, de jogar tudo para o alto, mas você nem percebe. Nem percebe o quanto está aprendendo com os erros. O quanto está evoluindo. O quanto está crescendo e acertando. Quantas vezes acha que o inventor errou até acertar. Quantas vezes acha que a pessoa que ocupa o cargo que você deseja, que você almeja. Quantas vezes você acha que essa pessoa sangrou para chegar até lá. Quantas horas de sono ela perdeu. Quantos seriados da Netflix ela deixou de assistir. Quantas vezes ela errou. Os erros são parte do progresso e levam até o acerto. Não se ganha experiência sem errar, sem tropeçar. Não se ganha. Reconhecendo onde errou, só precisa traçar um novo caminho. Uma nova rota. Pare agora mesmo com essa ideia. Essa ideia fixa na sua cabeça. De que você não é capaz. De que não é fácil para você. De que é impossível para você. Joga fora. Abandona essa ideia. Bota força e foco naquilo que você deseja para a sua vida. Vai. Constrói a tua jornada. Constrói a tua vitória. Alcança os teus objetivos. As tuas metas. Sem medo de errar. Mas se tiver medo. Vai com medo mesmo. Encara. Vai para cima. Se você errar, aprendeu mais uma maneira de como não fazer. Não tenha medo disso. Só 1% da população tem a coragem de fazer as mudanças necessárias para alcançar seus objetivos. 1%. Pensa nisso. Aquele que não muda, continua na manada. Fuja da manada. Sai agora. Troca esse pensamento. Seja parte do 1%. Torne-se um vencedor, uma vencedora. Tenha coragem para mudar. Tenha coragem para fazer as mudanças. Acorde mais cedo. Estude mais. Treine mais. Pratique mais. Tenha disciplina e compromisso com os seus sonhos. Ninguém vai fazer por você. Saia dessa ilusão. Agora, nesse momento. Enxergue soluções. Pare de prestar atenção nas barreiras, nos obstáculos. Tudo aquilo que você foca a atenção, ganha força. O que é que você está alimentando na sua vida? O que é que você está construindo? Você tem o poder de mudar a sua história hoje. Acorda. Luta. Vibra. Sente. E agradece. Agradece a fonte maior que traz o sol novamente a cada manhã. E que te dá uma oportunidade nova entre os espaços de cada respiração. Guarde essas palavras no seu coração. Tenha força e faça as mudanças necessárias. Conquiste o seu espaço. Tenha força e coragem. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.